E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estou aqui pra entrar numa conta bem rara, né? Tipo uma conta de 2011 pra 2012, eu não sei muito bem que ano, né? Mas é uma conta praticamente lendária que você vai ver itens que... Tipo, você não vê hoje em dia, essa conta ela é muito, muito rara Esse carinha aí, ele é meu amigo, né? O Sagaz aí, o moderador das lives E eu vou estar entrando na conta dele, essa conta, ela é muito raiz, né? Pra vocês terem noção, diz ele que tem mais de 6 ratos da GST só nessa conta E tipo, é algo muito, né mano? Tipo, o cara deve ser muito bom pra ter tanto rato assim da GST E também, mano, essa conta, ela é bem antiga, tipo, ele é bem do começo do grau Tipo assim, ele é um dos BR lá do início do grau, entendeu? Eu não sei dizer que ele comprou essa conta de outro cara, né? Então, eu não sei muito bem se era um BR ou se era um gringo Mas ele vai comentar aí embaixo, vai estar explicando pra vocês Antes do vídeo, eu queria dar um salve pros membros Salve pro Patrão Salve pro Nutella Salve pro Yumi Salve pro Maria Salve pro Gatito Salve pro Edits E um salve pro Trash Muito obrigado aos membros aí que estão apoiando todo mês E agora, bora pro vídeo Então galera, já estou aqui na conta Eu não olhei nada que tem nela, né? Eu vou dar uma olhada aqui nos itens E eu já tô bem ansioso Porque tipo, só na live Eu conheci ele na live, tá? Tipo assim, a conta dele E vou ver se a conta dele é boa, né? Bora dar uma olhada aqui Tô aqui na BR Bom que ninguém me conhece aqui pra não me encher Aqui tem os favoritos Tem essa roupa Tem essa fantasia Cara, essa fantasia Mano, ela é de 2012 pra 2011 Pra quem assistiu os vídeos antigos aí do canal Sabe? Olha as bombas, que louco Eu não sei Eu não conheço muito de bomba, tá? Mas daqui deve ser raro, né? Não sei Não conheço muito de bomba Tem pouca bomba Tem mais pouca bomba do que eu Olha essa transformação Mano, olha que massa Cara, olha que diabo é isso? Cara Eu nunca vi esse bicho Mano, pra vocês Olha como que eram os gráficos antigamente Mano, que massa Caraca É um dragãozinho, velho Nossa, que doido Velho Os morphs é a parte favorita da conta pra mim Tem esse bagulho aqui Eu não sei o que é isso Mano Esse morph Ele é idêntico ao do lixo Caraca, olha aqui É muito igual ao do lixo Sabe aquele morph preto do evento do lixo? Então Caraca, velho Olha lá, velho Que doido Então o grau fez uma reciclagem Nossa, que massa Foi massa, então, a ideia Caraca, vamos ver os VIP Nossa, cara Olha isso, velho Cara, olha isso Olha o tanto de VIP Caraca Mano, eu me apaixonei aqui agora Eu amo VIP Cara, olha esse panda Esse panda é VIP Eu não lembrava Mano Que conta Mano, esse panda Ele vale mais do que minha conta, velho Cara, se eu não me engano Esses itens assim Dá pra interagir Tipo assim Eu vou pegar um Um juggle Pra mostrar pra você Mano, que massa Até o cara ficou doido Mano, quem não fica doido, cara? Com essa Essa conta Deixa eu pegar outros Mano, eu amo morph Olha o tanto de morph Cara, eu adoro Mano, esse bagulho aqui também É muito raro, velho Mano Olha, um periquito Caraca, velho A animação É tudo Tudo diferente Tipo, olha os itens antigos Dá pra saber que é antigo Só pelo item Mano Que bagulho louco, cara Bora ver Bora ver Aqui tem mais coisa Vamos dar uma olhada Cara Que coisa Mano, esse esqueleto Que bonito Eu não sei de que ano é Mas se você souber De que ano esse esqueleto Eu só sei de aqueles VIP ali Eles são bem antigos Tá? Tipo assim 2011 Por aí É um negócio assim Mas o cara tava até tua aqui Será que ele conhece o Sagaz? Será? Não sei Bora ver aqui Calma aí Deixa eu ver Mano, essa roupa aqui também Olha que louco Essas roupas, velho Cara Mano Que foda, velho Que foda Na moral Beleza Mas eu não vou ficar muito nos morphs Mano Que foda Essa conta, cara Lanternas Hum Interessa Essa lanterna aqui Eu não lembro de que ano é Beleza Tipo eu acho que é 2018 Se eu não me engano Lanterna do Natal aí Legal, né Lanterna é muito interessante, né A gente não quer lanterna Malabarismo Malabarismo Deus me livre Mano, eu tenho trauma de malabarismo Vou até passar Carrinho Ele tem esse carrinho aqui, né Não sei se esse carrinho foi pago Mas esse carrinho aqui de trilhos, né Um carrinho de trilhos aí, ó Não sei se foi pago Não sei Mas bora ver aqui Mais coisa que tem Montarias Nossa Meu Deus Bora ver os Não, ele só tem um 2P Mano Esse Mano Caraca Esse negócio aqui Se eu não me engano É de 2013 Por aí Não lembro Cara Olha o tanto de coisa rara Velho Nossa Mano Os caras falando de mim ali Eles nem sabem que sou eu aqui Cara Olha o tanto de coisa Velho Ah não Eu quero essa conta pra mim Sagaz Vende pra mim essa conta Cara Só os 1P Esse bagulho Nunca vi essa merda Olha que irado Caraca Que monte bonita Mano Pra vocês Olha a diferença Dos monte de antigamente Pros monte de hoje em dia Dá uma surra Velho Cara Olha a diferença Ele só não tem a tarântula aqui Ele podia ter Se tivesse a tarântula peluda Mano Olha que Caraca Que louco Velho Um tigre Eu não sei de que ano Os caras nem sabem que sou eu Mas beleza Cara que bonito Velho Nossa Me apaixonei Ah esse negócio aqui É bem antigo também Eu não lembro de que ano Acho que é 2013 Mas teve um que foi de graça Né mano Eu não entendo nada Mas eu sei que é raro Essas coisas aqui são de 2011 2013 Por aí Vocês podem ver aqui Eu não conheço tudo daqui Mas tem cada multaria massa Velho Olha isso As atuais aqui Deixa eu ver se eu acho alguma É deixa eu ver aqui Uma que eu não conheço mesmo Essa daqui eu acho que é 2013 Tá Não sei Se é VIP Eu acho que era VIP Né Foi até uma joaninha Que o Alastraca usava Cara que nó Que Que doido Velho Namoração Esse vídeo vai ser grande ainda Velho Que eu tô falando Deixa eu ver Que outras montarias Temos aqui Essa montaria aqui Velho Ela é tipo Sabe aquelas montarias Lá de Da GST Então A montaria da GST Ela é uma Cópia dessa Se você for perceber A montaria da GST Anterior Cara que massa Hein Bora lá Montaria já mostrei Ferramentas É Ferramentas Todo mundo já tem igual Festas Esse negócio aqui também Efeitos Ó Esse efeito aqui Esse efeito é antigo Não sei de que ano é Porém Ele não é atual Tipo Olha que louco Esse efeito Mano Nossa que massa Eu quero essa conta pra mim Sagaz Vende pra mim Ah não Olha aqui Ah aqui GST Ele falou que participou De vários eventos da GST Mano Aqui Isso daqui Eu queria muito Ter Mas pena né Que Eu nunca ganho na GST Eu nunca participo Eventos da GST Bora ver os itens da GST Olha aqui o apito Que massa O apito Oxi Olha lá Que doido O apito Velho Bora ver mais o que tem aqui Temos essa Ah Ele tipo Dá um pulo É da GST Esses itens aí Esses itens Ele Se isso consegue Ele tá Bem legal Bombolê Temos esse aqui É Bombolê também Muito importante Todo mundo tem Bombolê Missões também Aqui ó As missões que ele fez Meu Deus Superterrado Calma aí Missões Olha isso Caraca O cara tem a chave bugada Ele tem isso aqui Que não usou Mano Que top Velho Deixa eu pegar aqui Esse marshmallow Esse marshmallow Eu nunca vi Esse marshmallow É da Netsus Pra quem não sabe Olha isso O marshmallow Da Netsus Velho É a Netsus De A Netsus De Fliperama Se eu não me engano Eu não lembro Mas olha só Que massa Velho Mano Esse vídeo Vai passar muito Do tempo Cara Meu Deus Deixa eu ver aqui Será que é só pegar Essa chave Bora ver a chave Bora ver Oh A chave bugada Mano Isso é muito raro De ter hoje em dia 2019 Essa chave Da missão bugada Pra quem conheceu Aí Que massa Quem nunca viu Do evento bugada Essa chave Cara O cara guardou Coisa Nossa Velho Olha aqui também A luneta Velho Bugada Que massa Cada coisa Doida Nossa Eu quero essa conta Pra mim Velho Me apaixonei Fala o seu preço Que eu compro ela Velho Na moral Caraca Essa conta É muito massa Olha o VIP O cara tem Olha isso aqui VIP VIP Mano Isso aqui É muito raro De ter Tem aquele negócio De Você pode ter O VIP grátis O cara tem O cartão VIP Caraca Eu acho que daqui Que é isso Que de raro Mano Que massa Essa conta Vem Os itens da conta Principais São esses Vão entrar Na GH Da conta Vão entrar Pra ver se tem Algum móvel Pera aí Meu Deus Tô confundindo tudo Aqui ó Entrar na casa Bora ver É a casa Tá vazia Tá Não sei se tem Móvel Bora ver Opa Tem muito móvel Tem o gato Deixa eu ver Se tem móveis Antigos aqui Provavelmente Vai ser Provavelmente Tem né Alguma coisa antiga Ó Esse negócio aqui Não sei se é antigo Mas Ó Móveis Os móveis que ele tem Vou mostrar bem rapidinho Nesse vídeo Ele vai passar muito Do tempo Que essa conta Que ela é Digamos que é bem grande Né É Aqui é Móveis normal Né Não tem tanto móvel Assim interessante Mas bora entrar Bora entrar na Rose Agora Bora ver como é a Rose Caraca Aqui ó Já ó Isso aqui Pra quem não sabe É Deixa eu ver aqui Isso daqui é um troféu Tá De Betty Kill Se eu não me engano É Betty Kill Ou Spar Bora ver Meu Deus É de Betty Kill Se eu não me engano Pra pegar Kill Né Aqui temos aqui Esse presente Né Ele ganhou também Esse Aqui tem outro troféu O cara tem dois Velho Eu não tenho nenhum Meu Deus Ó Que massa Velho Temos aqui É A casa normal Né De boa Isso aqui Agora vamos para os ratos Né Que me falou Ele me falou Que os ratos É Tem muita coisa interessante 11 páginas de ratos Bora ver Cara Nossa Que massa Velho A cada coisa Olha isso Que bizarro Velho Nossa Os ratos Os ratos Já vou passar mal Vendo ratos Velho Já fico doido Mano Amo ratos Caraca Olha o tanto de coisa Antiga Que tem aqui Mano Olha isso Olha essa Toca É muito das antigas Cara Muito das antigas É muito item Tipo raizão Velho Se eu tivesse essa Eu ia estar Mó feliz Velho Se eu comprasse Essa conta Eu compraria Velho Vocês comprariam Essa conta Mano Olha cada coisa Que tem Nó Velho Ah Sagar Está me fazendo Inver Mano Olha que massa Velho Os ratos Dele Tem ratos Que é da GST Também Que ele me falou Né Mas eu não manjo Muito bem De GST Eu não sei Tipo Qual que é Da GST Qual que não é Mas Esse cara aqui Ele é muito bom em spa O cara que jogava antes O Sagaz Eu não sei se ele é bom em spa Mas né Veremos aqui Cara Que massa Velho Cada coisa que tem É cada rati doido Tem rati aqui natalino Né Olha só Tá doido Vamos ver Os ratos Já vimos Tem pouca variação De rati Olha aí Mano Eu sempre quis Ter esse negócio Daqui Aquela A capa Do Marco Show Que o Marco Show usa Não sei se é o Marcos Que usa Mas Olha isso Que massa Olha os acessórios Não tem muito acessório Também não Shields Shields Também Ninguém quer se preocupar Bores Deixa eu ver Se faltou Ver alguma coisa Aqui Galera Vamos ver Vamos ver É Pera aí Pera aí Deixa eu ver se faltou Alguma coisa É ele não tá pegando As recompensas de área não Né Vou pegar aqui Só pra Só pra zoar Acho que ele nem tá usando Essa conta sagaz Pô sagaz Se você não tiver usando Essa conta Velho Nós faz negócio Cara Que conta massa Cara Que conta top Velho Eu queria ter ela Eu teria só pra Nossa mano Que massa essa conta Eu acho que é isso Que eu tenho pra mostrar Se eu esqueço De mostrar alguma coisa Comentem aí embaixo Eu acho que eu mostrei tudo Né Bores também É Não é muito interessante Mostrar isso Eu acho que eu mostrei tudo E isso daqui É uma das contas Mais raízes Não é a mais raiz Não é a mais antiga Porém É uma das contas Mais raízes do jogo Se você conhece Uma conta mais rara Que essa Me informe Ou se você tem Uma conta mais rara Que essa Me informe Que eu vou tá fazendo Um vídeo Na sua conta Essa daqui Vai ser uma nova série Do canal Entrando em contas lendárias Tem que ser lendária Pra eu entrar Né E é isso galera Esse vídeo aí Que não vai ter salve Porque passou do limite De tempo Valeu Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau